Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e continuar essa série apologética, baseado nos livros, ferramentas do nosso irmão Edino Mello. E hoje vamos falar sobre o evolucionismo, a teoria da evolução, como é ensinado nas escolas, universidades, tendo como seu principal fundamento o Charles Darwin. Hoje vamos aprender um pouquinho do que essa teoria ensina e do que a Bíblia diz a respeito. Gostaria que os irmãos fossem cautelosos e vissem as bases bíblicas que aqui vamos citar para a glória de Deus. Vamos orar antes de começar esse estudo bíblico. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Por estarmos aqui, meu Deus, peçamos ao Senhor que o Senhor fale aos corações pela Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa falar em cada coração, em cada vida, trazendo a salvação, o poder, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. As limitações de Darwin Charles Conson e Nancy Peirce comentaram um evento feito em 1996 pelo zoológico de Copenhague, Dinamarca. Conforme o diretor do zoológico, nessa exposição as pessoas confrontariam suas origens. Segundo ele, o evento faria com que o público aceitasse que somos todos primatas, uma vez que os humanos e macacos compartilham 98,5% dos mesmos cromossomos. Apesar de a diferença ser apenas de 1,5%, a exposição foi bastante reveladora. De um lado da gaiola estavam os vizinhos cabeludos, ocupando, olhando fixamente para o teto, balançando-se em base e catando piolho uns nos outros. Do outro, os homo sapiens, Henrique Lema e Malene Botap, liam livros, respondiam o correio eletrônico e, quando necessário, ajustavam o ar-condicionado. Também eram livres para sair da gaiola, para ir a um jantar à luz de velas ou uma noite na ópera. Diferente dos vizinhos, os humanos, em exposição, recusavam-se a fazer suas necessidades biológicas em público. E quando Lema foi questionado se ele e sua companheira fariam uma exposição de comportamento íntimo em frente dos espectadores, ele torceu o nariz. Após a exposição, os dois homo sapiens deixaram a gaiola. Estariam eles mais sábios por sua experiência? O diretor reconheceu que os homens são bem diferentes dos macacos. Podem até ser semelhantes quando se trata de piolhos. Mas no restante, não. Absolutamente não. Então nós vamos ver a diferença. Enquanto as pessoas e a teoria da evolução diz que o homem veio do macaco, que a espécie humana são o homo sapiens, nós vemos aí a diferença total. Sobre a certeza de Darwin quanto ao evolucionismo. Darwin reconheceu sua incapacidade de provar sua teoria. Em 1863, escreveu Quando nos detemos para analisar os pormenores, podemos provar que espécie alguma mudou. Isto é, não podemos provar que houve mudança em nenhuma espécie. Nem conseguimos provar que as supostas mudanças tenham sido benéficas. Pois este é o fundamento da teoria. Não podemos sequer explicar porque certas espécies se transformam e outras não. Citado por Gertude Imer Fabre Em Darwin Em Darwiniana Revolution 1959 A Bíblia diz em Salmo 19 Que os céus proclamam a glória de Deus E a terra anuncia O seu firmamento Que Deus criou os céus e terra Em Atos 17 e 24 Então vemos aí As teorias de Darwin Hoje vamos aprender E essas teorias cairão todas por terra E todos aqueles que estão em dúvida Quanto a isso Vão compreender a verdade da palavra de Deus De acordo com o que diz Aaron Hill Em seu livro Darwin e sua macacada São Paulo Editora Vida 1980 Página 21 Darwin não tencionava ser cientista Para o início da conversa diz eu Darwin nunca declarou que sua teoria da evolução fosse um fato Visto que ele não tivesse condições de prová-la Provar o fato é o teste número 1 da ciência Sem a prova Não temos ciência Temos uma crença Apesar disso Por que muitos preferem acreditar na evolução como verdade? Essa é a pergunta levantada por Philip Johnson Autor dos livros sobre o tema Cuja leitura indicamos Ciência Intolerância e fé E como derrotar o evolucionismo Da editora Ultimato Segundo Johnson O que temos hoje em grande parte Não é de fato a boa ciência Imparcial em suas avaliações Temos a ciência ruim Que prefere sustentar um posicionamento Naturalista Por exemplo Sem fundamento algum E admitir a verdade dos fatos De que se Não há provas para a ciência Não há fato Se não há fatos Temos apenas uma teoria O Superman O Homem-Aranha E o evolucionismo Se a ciência pode dizer Que a evolução das espécies É um fato sem provar Então eu posso dizer Que existe um planeta De nome Krypton Que o personagem fictício Superman está entre nós Disfarçado de Clark Kent Em Metrópolis E que o Peter Park Conhecido como Homem-Aranha Salta de um lado para o outro Em Nova York A prova também é um teste De veracidade 1 João 4 Versículo 1 Para provarmos Se os espíritos Vem de Deus Sobre as evidências Da existência do Criador Há diversas evidências De que a digital divina Está em toda parte As estações Gênesis 8 Versículo 22 Salmo 74 Versículo 17 Atos 14 Verso 17 As estações do ano Outono, inverno, verão Primavera Deus criou O dia e a noite Jó, capítulo 9 Versículo 7 Jeremias 51 Versículo 35 Isaías Capítulo 50 No terceiro versículo Salmo 65 Verso 8 A chuva O arco-íris Gênesis 9 Versículo 12 Verso 17 Jó, capítulo 5 Versículo 10 Provérbios Terceiro capítulo Verso 20 Salmo de número 77 Versículo 17 104 Versículo 13 E 155 Versículo 7 As nuvens Jó, capítulo 26 Versículo 8 E 9 Jó, capítulo 37 Versículo 11 A saraiva O fogo A neve O frio Jó, capítulo 37 Versículo 6 Salmo 147 Versículo 16 E 17 Os raios e trovões Segundo a Samuel 22 14 Jó 26 11 Jó, capítulo 37 Versículo 5 Salmo 29 Versículo 9 Os ventos Salmo 78 Verso 26 Jó 28 Versículo 24 E muitas outras passagens Vemos aí que vemos Diversas evidências da digital divina Poder do Senhor Na criação Sobre a insustentabilidade do evolucionismo A teoria da evolução Não pode ser provada cientificamente Isto, ela não pode ser reproduzida em laboratório Por outro lado, ela é muito lenta para ser observada Neste caso, tentar sustentar não seria anticientífico? O Batman existe? Todos sabemos que não Trata-se de um personagem criado pela imaginação humana Mas, e se alguém elaborar uma tese Defendendo que ele não só existe como evoluiu de morcego Que por sua vez, veio do rato de bueiro O qual adveio do camundongo Você pergunta então Você pode provar essa teoria? Ele diz Não posso Mas eu estive num sítio na casa de meus parentes Nessa viagem, depois de muita observação Mas muita observação mesmo Eu verifiquei que eles são muito parecidos Você já notou a semelhança que há entre eles? Então eu deduzi que o Batman não só existe Como é uma evolução do camundongo Não foi assim que Darwin fez quando viajou No Bigri Embarcação de 27 metros de comprimento Por 7,5 de largura Em 27 de setembro de 1851 Numa expedição naturalista, mundo afora Ele colheu algumas amostras E bum, nasceu a teoria da evolução Sem ao menos poder prová-la Essa atitude não é anticientífica Mesmo a Bíblia diz Para provar a velocidade das coisas Leia 1 Tessalonicenses 5, 21 Salmos 34, verso 8 1 João 4, 1, 1 Pedro 2, 3 Inclusive Francis Bacon Criador do método científico Cria no Criador Então aí devemos provar, testar, analisar De fato as informações que assistimos na televisão Que vemos E provarmos se realmente é ciência ou se é mera teoria Como é o caso da evolução Do evolucionismo Sobre o campo de investigação científica Enquanto a teoria da evolução é questionada pela falta de provas A Bíblia dá inúmeras evidências de sua concreabilidade Ela está à frente da ciência no que diz respeito em muitos pontos A Terra é um globo Isaías 40, verso 22 Só descobriram isso nos séculos recentes Ela flutua livremente no espaço Jó 26, versículo 7 Notando que o livro de Jó Foi escrito há mais de mil anos antes de Cristo Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo Então nós vemos aí a veracidade bíblica O livro do profeta Jeremias Diz que as escrituras são impontáveis No capítulo 23, verso 22 São singulares Em breve uma mensagem só sobre isso A Bíblia é a ciência O universo foi feito de elementos invisíveis A luz se move Jó 58, versículo 25 O caminho da luz Da morada da luz Então Jó já dizia sobre a velocidade da luz Que foi recentemente descoberto também O ar ele tem peso Jó 28, verso 25 O vento pode soprar em sincrones Eclesiastes 1, 6 O sangue é fonte de vida e de saúde Levítico 17, 11 Sem sangue nós morreríamos Porque morremos Porque quando o coração para de bater Ele para de pulsar sangue Quando para de pulsar sangue Então a morte Nós passamos a morrer Porque no sangue está as células Estão os nutrientes e vitaminas Para todo o nosso corpo Porque no sangue está a vida A Bíblia diz isso já Há milênios atrás O oceano tem nascentes Jó 38, 16 Vales e montanhas Jonas 2, versículo 6 O uso de asepsia para o controle de doenças Levítico 15, versículo 13 A qual Deus orienta o povo A lavar as mãos em águas correntes Para não se contaminar em água parada Com as bactérias, micróbios e vírus Se a Bíblia falou desses fatos Antes de a ciência descobri-los Ela não deveria ser ouvida É evidente que sim Especialmente porque a origem está fora do campo de investigação científica Para a Bíblia não Até onde alcança o olhar da ciência? Em que se constitui a experiência estética? Pergunta Rubens Alves em seu livro O Enigma da Religião Editora Papiros 1984, página 57 Ele diz que todos nós já sentimos o belo Ouvimos uma sinfonia, um cântico Contemprando um quadro, uma cena da natureza Mas como descrever Parábolas são adequadas para descrever objetos Pedras, árvores, montanhas Mas não a experiência estética Ela não é um objeto Se pedíssemos a um físico para fazer uma análise da peça musical Como ele faria? Ele forneceria um gráfico não só com a estrutura arquitetônica da obra Como também as nuances de interpretação Mas e o belo? Onde estaria? Todos sabemos que a beleza da música se desvanece quando soa o último acorde Concluo que a ciência pode até descrever a realidade física Mas quanto a beleza e o encanto da vida Que expressa o toque do pincel divino O olhar científico é míope, às vezes cego Faz sentido que muitos cientistas não consigam ver a digital do criador na natureza Eles olham para a chuva e só veem em H2O Não enxergam, porém, a dança da chuva Nem a esperança da colheita Nem a coreografia das flores banhadas em gotas cristalinas que caem no céu Nem a celebração da terra que se renova ao ser regada pelo alto Salmo 19 De fato, não, eles não conseguem ver o belo Sobre Darwin Declarou na introdução Na origem das espécies que Contrário do que aparenta A grande divergência de opinião entre os biólogos sobre o evolucionismo Segundo ele As variações determinadas pelas mudanças ambientais Consideradas por Darwin como material sobre o qual A seleção atual não são hereditárias O Darwinismo foi acompanhado por um Decrínio na integridade científica Como aconteceria com Darwin Os paleontólogos atuais são obrigados a jogar por água abaixo os fatos Como hipóteses subsidiárias Que fazem parte da natureza das coisas verificáveis O que isso significa? Que a falta de integridade científica tem sido o fio tenue Que sustenta o evolucionismo Eu não quero estar vivendo por um fio Você quer? Efésios 5 Versículo 15 Sobre a contaminação da ciência Philip Johnson, autor do livro O julgamento de Darwin A razão na balança Denuncia que quando se fala da ciência O materialismo vem em primeiro lugar na mente de muitos O ateísmo tem sido ofíso e interpretativo de diversos segmentos da ciência Por isso a honestidade dos resultados da pesquisa científica Fica em segundo lugar Quais são as implicações disso? Ela causa o risco de negar os fatos para manter ideias pré-estabelecidas E põe em cheque seu método de avaliação da verdade A mesma ciência pressupõe que a natureza matéria é tudo que existe Então Deus fica completamente fora do quadro O que ela não pode fazer é negar as evidências Caso contrário não estaria sendo anticientífica Isso já está ocorrendo Por exemplo, como veremos Há muitas evidências científicas que apoiam o criacionismo que o evolucionismo Apesar disso, defende-se a teoria da evolução como um fato comprovado Não é? E vemos em Gênesis capítulo 1 do verso 1 ao 28 Sobre a criação de Deus dos céus e da terra Sobre a limitação da própria ciência darwiniana diante da complexidade da vida microscópica Conforme o Microbirre comenta em seu livro A Caixa Preta de Darwin As investigações da célula levou o microscópio aos seus limites Que são estabelecidos pelo comprimento de onda da luz Ele explica que uma vez que o comprimento de onda da luz visível é de cerca de um décimo do diâmetro de uma célula bacteriana Numerosos detalhes pequenos e de importância fundamental de sua estrutura Simplesmente não pode ser visto com um microscópio óptico A caixa preta da célula não poderia ser aberta sem novos avanços tecnológicos Assim a pergunta sobre como a vida funciona não era do tipo que podia ser respondida por Darwin Além do mais, com a descoberta da complexidade da vida microscópica A própria biologia teve de ser reinterpretada Há hoje um oceano de evidências científicas que desacredita o evolucionismo Deste modo inteligente como era, assim como você Se Darwin vivesse em nossos dias, provavelmente ele seria anti-evolucionista Salmos 14, versículo 1 Salmos 36, versículo 1 A origem das espécies O livro Origem das espécies publicado por Darwin em 1859 em Londres É sem sombra de dúvida um excelente guia para conhecermos um pouco de seu pensamento Hernandes Dias Lopes observa que o livro Origem das espécies de Darwin Traz nada menos que 800 verbos no futuro do subjuntivo suponhamos Mostra que o livro não trata de fatos, e sim de teoria Bom, Darwin não era cientista, e isso explica tudo Se este é o caso, por que se ensina o evolucionismo como se fosse uma verdade comprovada e não uma suposição? Ou Darwin era alguém que não tinha certeza de nada do que disse? Ou tinha muita fé, mas muita fé mesmo? Ou a visão que os cientistas revolucionistas têm é de que fazer ciência é uma brincadeira de mau gosto Colossenses 2, 8 Darwin admitiu não poder confiar na mente humana Ele disse A terrível dúvida sempre presente é se as convicações da mente do homem que se desenvolveram a partir da mente dos animais inferiores Se de algum valor é digno de confiança Poder-se-ia confiar nas convicções da mente de um macaco? Se é que existem quaisquer convicções no matalmente? Como crer em algo que nem ele tinha certeza? Enquanto ele fala da mente inferior, a Bíblia fala da mente caduca 1 Timóteo 4, 7 Sobre a confissão de Darwin Veja o que Darwin disse em Origem das Espécies Se pudesse ser demonstrado que existiu algum órgão complexo que não pudesse ter sido formado por modificações leves, sucessivas e numerosas Minha teoria estaria completamente destruída Ele encontrou esse órgão Veja, confesso que supor que o olho possa ter sido formado por seleção natural Parece um absurdo da mais alta ordem Origem das Espécies, página 168 Se Darwin disse ser absurda a evolução do olho e dos órgãos complexos Quem se olhou para discordar? Isaías 40, 28 Sobre a aceitação do evolucionismo e Darwin Afim de revelar a preocupação de Darwin quanto a aceitação do evolucionismo Norman Geser cita em seu livro Fundamentos Inabaláveis A introdução do livro Origem das Espécies Na reedição 1956 em inglês Como sabemos há uma grande divergência da opinião entre os biólogos Não somente a respeito das causas da evolução Mas até a respeito do processo real Essa divergência existe porque as evidências são insatisfatórias E não permite nenhuma conclusão certa É certo e próprio, portanto, dirigir a atenção do público Não científico para as discordâncias a respeito da evolução Mas algumas observações recentes de evolucionistas mostram que eles pensam que Isso não é razoável Essa situação em que cientistas se reúnem para a defesa de uma doutrina Que são incapazes de definir cientificamente Muito menos de demonstrar com rigor científico Tentando manter seu crédito com o público Pela supressão da crítica Eliminação das dificuldades É anormal e indesejável em ciência A maioria dos macroevolucionistas ignorou essa domestação Diz Gessler E tentou estabelecer a própria posição Induzindo o público em erro E apelando para o sentimento popular e opiniões Em vez de apelar para a ciência operacional As evidências observáveis A Bíblia fala desse tipo de gente São nuvens sem águas, impedidos pelo vento Árvores de outono sem frutos Duas vezes mortas, arrancadas pela raiz Judas 1, versículo 12 Thompson, diretor do Instituto de Controle Biológico de Ottawa, Canadá Escreveu no prefácio da edição centenária de Origem das Espécies A grande divergência de opiniões entre os biólogos Não só quanto às causas da evolução Mas até mesmo sobre o processo em si Isso existe porque a evidência é insatisfatória Não permite nenhuma conclusão abalizada Assim é correto e apropriado trazer ao público não científico Os desacordos da evolução Lewis diz Pode-se atribuir milagre a Deus Mas não Absurdo Logo, não se atribui milagres ao evolucionismo Atribui-se-lhe ao que? Absurdo, é claro Assim como ele diz que Deus não faz milagres Os evolucionistas e muitos ateus Como então a evolução ia fazer o milagre de do nada Vir acontecer tudo De um homem vir do macaco que veio de outros animais Que assim foi evoluindo Então é um grande absurdo também Nós vemos essas coisas acontecer As pedras no sapato de Darwin Colin Husson No seu livro Correntes Cruzadas Diz que o darwinismo influenciou profundamente a literatura e a geopolítica nazismo A filosofia até a música O evolucionismo tornou-se um fato quase incontestável para muitas pessoas O que a maioria delas desconhece Por isso são os casos que se tornaram A pedra no sapato de Darwin Provando que a teoria da evolução É insustentável para a própria ciência As plantas tornaram-se uma dessas pedras no sapato de Darwin Ele chamou a origem das plantas como flores de um mistério abominável Isso porque elas aparecem de repente completamente formadas E abundância no registro fóssil Bom, se elas simplesmente aparecem Então não evoluíram E se elas não evoluíram, portanto foram criadas E a teoria de Darwin foi por água abaixo Quem sabe para regar essas plantas É provável que alguma delas tenha sido enviadas para o enterro dele Assim como para a sepultura de Nietzsche Que pregou a morte de Deus A propósito, a revista super interessante Número 240, julho de 2007 Fez a tona declaração de que Darwin matou Deus O curioso é que Eles não sabem que na lápide de Darwin deve estar escrito Aqui Jás Charles Darwin 1809-1882 E no túmulo de Nietzsche A inscrição Aqui também Jás Nietzsche 1844-1900 Aquele ateu vazio e infeliz Será que eles podem me dizer onde está o túmulo de Deus Aquele que não morre E nunca pode ser ele próprio E nunca por ser ele próprio O pai da eternidade Sobre Darwin e a tartaruga Ariel Dizem origens Relacionamento a ciência com a bíblia São Paulo 2003 Editora CPB Que ao se desenvolver a carapaça da tartaruga Muitos intermediários teriam que ter sido formados Contudo não há tal evidência no registro fóssil Os paleontólogos já encontraram milhares de tartarugas fósseis Nas camadas abaixo de onde apareceram Porém não há qualquer sequência gradual de evolução de sua carapuça peculiar Parece-me que Darwin foi mais lento que as tartarugas em suas conclusões Romanos 1 22 Os evolucionistas propõem que o morcego desenvolveu-se de uma pequena criatura Semelhante ao rato Cujos membros dianteiros, dedos frontais Transformaram-se em asas Em passos gradativos À medida que os dedos frontais tornavam-se maiores A pele começava a crescer entre eles O animal não podia mais correr Sem tropeçar nos próprios dedos Por outro lado, os membros dianteiros ainda não eram longos O bastelte para funcionar como asas Assim, durante a maior parte de seus hipotéticos estágios transitórios A pobre criatura teria membros muito longos para correr E muitos curtos para voar Ela se tornaria indefesa e logo estaria extinta Analise Não há maneira concebível pela qual asas de morcego sejam formadas em estágios graduais Essa conclusão, segundo Pierce e Conson E Conson é confirmada pela pesquisa de fósseis No qual não encontramos nenhum fóssil intermediário que nos levasse ao morcego Desde a primeira vez que os morcegos aparecem na pesquisa de fósseis Eles já estão completamente formados É idêntico aos morcegos modernos É provável que daqui a alguns dias Alguns estejam falando que o estágio final dessa evolução seja o Batman Deus criou os animais A seleção natural é evolução Seleção natural, segundo Darwinismo, é o processo pelo qual plantas animais se adaptam a um ambiente em transformação Durante um longo período de tempo Supõe-se que esse processo finalmente deu origem a organismos tão diferentes da população original que novas espécies se formam A macroevolução equiva-se ao falar da origem a partir de uma visão naturalista do universo Lewis diz que toda teoria do universo que faz a mente humana o resultado de causas irracionais é inadmissível A fim de pensar, precisamos reivindicar para nosso raciocínio Uma validade inaceitável se nosso pensamento é mera função do cérebro E este subproduto do processo físico e racional A inteligência surge da não inteligência Ou ela sempre usa inteligência para produzir inteligência Muito interessante, irmãos Entendemos as palavras de Deus E vemos aí, a Bíblia recomenda Pergunta porém aos animais e eles o ensinarão Ou as aves do céu e elas lhe contarão Fale com a terra e ela o excluirá Deixe que os peixes do mar o informem Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isto Jó 12, versículos 7 e 9 Nós vemos aí o poder da palavra de Deus Da criação de Deus A origem da vida e o evolucionismo Carl Sagan Foram tão longe a ponto de declarar A ausência da evidência não é a evidência da ausência Para quem crê que a vida não poderia ter se originado de uma sopa orgânica diluída Tais afirmações bastante racionais reforçam que neste ponto Sagan e Nilma estavam errados O evolucionismo ensina a geração espontânea Isto é a suposta formação de organismos vivos Com barba e matéria não viva Este postulado Contudo contaria a lei Da biogênese Criada pelo microbiologista Francês Luiz Pasteur E pelo médico-sanitarista Walter Hed Esta lei diz que a vida só pode se originar de outra vida E que o organismo vivo provém de outro semelhante Assim ela depõe contra a teoria da evolução Se de acordo com esta lei A matéria inanimada e a inorgância não podem produzir vida Nem o inorgânico produzir orgânico Então não pode haver evolução Sobre a causalidade da existência Para o biólogo Ed Conley Diz que a probabilidade de a vida originar-se Por acaso É comparado à probabilidade de um dicionário completo Surgir como resultado da explosão de uma tipografia A ideia de planejamento na natureza Tem sido discutida por vários milênios Sócrates, Aristóteles Apoiaram o argumento do planejamento Além de Tomás de Aquino Vários séculos mais tarde Diversos cientistas como Isaac Newton Admite o planejamento na natureza Pense no que seu Lewis declarou De qualquer ponto de vista O verdadeiro início deve ter sido Fora do processo ordinário da natureza Um ovo que não veio de nenhum pássaro Não é mais natural do que um pássaro Que tem existido desde toda a eternidade É visto que a sequência ovo-pássaro-ovo Não nos leva a nenhum começo plausível Não é razoável procurar a real origem Em algum lugar totalmente fora da sequência É preciso sair do mundo da sequência Dos motores E entrar no mundo dos homens Para encontrar o real originador do foguete Ou seja, aquele que criou Assim como carros, relógios Existem os criadores Os quadros Existem os pintores que os pintam Assim também o ser humano E todos os animais e natureza Foram todos criados pelo Senhor Deus Sobre a reprodução das condições Corretas da origem da vida Esse é interessante, irmãos São necessárias 80 proteínas para produzir um sistema autoduplicante Suponha que as primeiras 60 Tenham qualquer sequência de aminoácidos Das 20 proteínas restantes A primeira tem um aminoácido específico O restante pode ser de qualquer tipo Permita que a segunda tenha dois aminoácidos específicos E assim por diante Até que a vigésima tenha 20 aminoácidos específicos Agora pense no oceano Que tenha 6 km de profundidade por toda a Terra Dividam em parcelas de 1 litro E considera a facé realizada Quando um dos litros produzir todas as proteínas necessárias Permita que as proteínas sejam produzidas A uma velocidade de 1 milhão de tentativas Por litro por segundo Com todas essas suposições Esse objetivo será alcançado com 50% de probabilidade Sim, isso mesmo Só que apenas uma ínfima Vez em 10.186 anos Romanos 1.22 diz do Criador Então nós vemos aí Poder de Deus A ilustração dada por Arthur Pode dar-lhe uma ideia de quão incompreensível seria 10.186 anos propostos acima Uma meba está de um lado do universo E começa a se locomover para o outro lado distante 100 trilhões de anos-luz Ela viaja a velocidade de 1 metro Por bilhão de anos E carrega um átomo consigo Quando ela atinge o outro lado Descarrega o átomo e começa a caminhar de volta Em 10.186 anos A meba terá transportado toda a massa do universo De um lado para o outro Trilhões, 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 trilhões de vezes Esta é a minha definição de impossível Diz Chaudí que se o experimento fosse bem sucedido O resultado não seria uma célula viva Nem mesmo uma combinação promissora A origem espontânea da vida é portanto impossível Hebreus 11.3 diz que os céus e a terra Foram criados Pela palavra de Deus Os mundos visíveis e invisíveis Então Cabe a nós Em mãos analisarmos E não sermos enganados Pela Teoria De Charles Darwin Não é natural ver o homem como produto da natureza Uma visão distorcida Vê-lo como animal Não é saudável Peca contra a luz Contra o entendimento pleno do que significa harmonia Como o princípio de toda a realidade Especialmente se ele for produto de mutações Pensando melhor A sociedade tem lidado com verdadeiros mutantes por aí Harun Hill comenta alguns pontos sobre as mutações Qualquer mudança ou mutação genética provocada numa estrutura Para torná-la mais complexa Acaba por destruir a cedo ou tarde A mutação sempre representa um aumento na desordem Em geral o mutante é estéreo Sem exceção O mutante é menos capaz de adaptar-se ao ambiente Do que o era o seu pai Isto significa que o protozoário que adquiriu saliências Teria desaparecido na segunda geração Simplesmente porque mutantes não conseguem sobreviver Ou seja, as mutações genéticas Outro problema para o evolucionismo é o fato de que a substância DNA Não tolera mudanças A menos que seja afetada por um acidente externo Tal como irradiação Segundo a observação dos cientistas Tais mudanças não são para melhor Elas são porém diminutivas Não são benéficas mas nocivas Não são evolutivas mas degradantes Aqui está pois o tipo de O tiro de misericórdia Sem mudanças no DNA não há mudanças na espécie Se não há mudanças na espécie Então não há evolução das espécies É óbvio portanto que Darwin Devido ao seu desconhecimento do DNA Equivocou-se em sua teoria Certo também que se ele vivesse hoje Possivelmente a negaria A não ser que fosse cego, surdo e mudo Todos sabemos que isso ele não era E você é? Então nós vemos aí irmãos Algo muito interessante Sobre as experiências feitas com as moscas de frutas Morgan fez-nos famosos experimentos com moscas de frutas Descobriu que novas mudanças Que se perpetuam eram em grande medida degenerativas Em vez de progressivas Inclusive a perda de asas, pelos e olhos Então nós vemos aí que Os fósseis E as teorias E o evolucionismo de Darwin Está comprometido pela própria Ciência, pela própria palavra de Deus Charles Darwin estava plenamente Ciente do problema dos posses Em origem das espécies Eu declaro Exatamente na proporção em que este processo De extermínio atuou em enorme escala Também o número de variedades intermediárias Que existiu anteriormente Deve ter sido realmente grande Por que então não se acha Toda a formação geológica E todo o status Cheio de tais eros intermediários A geologia não Revela qualquer cadeia orgânica Assim finalmente graduada E essa talvez seja a objeção mais óbvia e grave Que pode ser levantada Contra a minha teoria Em origem das espécies 1859 Então devemos Buscar a palavra de Deus Sobre o homem erectus A descoberta feita por doutor Eugênio Dubius Nos anos 1891 e 92 Consistia de um crânio E um fragmento de sermos E três dentes morais Foi repartizado como homem erectus O erro Constatou-se que o crânio Era de uma mulher pequena O fermo como sendo humano E os dentes morais de macacos Sobre o homem De Neandertal A descoberta Teve como base a descoberta Um crânio E ao ser examinado Revelou ser de homem O erro Esses esqueletos Têm sido reclassificados Pelos paleontologistas Como idênticos ao homem atual Sobre o homem de Pequim A descoberta Esse fósforo foi achado Na cidade de Pequim O erro Foi reclassificado como O nome de Homem erectus Por ser Por ser ver que os fósseis Também são Encontrados no homem moderno Sobre os Aoscalopithecus A descoberta Os astralopithecus Foram achados na África Dos surtidos Como um exemplo De homens macacos Sul-africanos O erro Como possuiu uma cultura humana Ainda muito primitiva Foram reclassificados Como sendo Pigmeus Sobre os homens de Java E de Nebraska Descoberta O homem de Java Crânio Foi encontrado em 1926 E de Nebraska 1922 Dente Apresentados Como prova técnica No julgamento da evolução No Tennessee De 1925 O erro O crânio do homem de Java Imagine Não passa de um osso De joelho De um elefante Dois anos depois Foi encontrado O esqueleto completo Do homem de Nebraska Ficando comprovado Que o dente Parecia um tipo Extinto de porco O homem não passava De um porco Grande descoberta Então nós vemos aí Irmãos Que A desmascaração Pela palavra De Deus E pela própria ciência Sobre as farsas Na teoria Da evolução Então nós procuramos Fazer a vontade de Deus Para não sermos Enganados Para não sermos Iludidos Pelo adversário As leis da ciência E o revolucionismo Sobre O consenso Da comunidade científica Carelli e Camargo Decaram erroneamente Que o pré-darwinismo Criacionismo Sobrevive apenas De círculos religiosos É assustador Como uma revista Tão conceituada Publica uma informação Como esta Tão ridícula Revela a ignorância Que há mesmo na mídia Do que De fato Ocorre no meio científico Como eles Muita gente Supõe equivocadamente Que o evolucionismo É unanimidade Na comunidade científica Sobre os cientistas Criacionistas Isaac Newton Considerado por alguns Como o maior cientista Que já viveu Era também Um profundo estudioso Da Bíblia Ele cria profundamente Que Deus É o criador E que a natureza Nos dá conhecimento Sobre Deus Francis Bacon Criador do método científico Diz Nunca houve milagre Realizado por Deus Para converter um ateu Porque a luz Na natureza Poderia tê-lo levado A confessar um Deus Além desses Dentre outros Temos Robert Boyle Chamado de O pai da química Luiz Pasteur Descobredor Descobriu a lei Da biogênese William Ramsey Conhecido por Descobrir a existência Dos gases inertes E Brace Pascual 1662 Ele é o criador Muda as épocas E as estações Destorna reis E estabelece Dá sabedoria A 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 sabedoria Capítulo 2 Versículo 22 Então nós vemos aí Sobre o poder De Deus Ao contrário do evolucionismo Que se arroga como científico A Bíblia não contaria A primeira lei Da termodinâmica Ela diz que Deus criou todas as coisas Completas e acabadas Como criador Ele formou também A quantidade de energia De maneira completa Perfeita E sempre com a mesma frequência Sobre a segunda lei Sobre a segunda lei Da termodinâmica Se 20 crianças forem deixadas livres Numa loja de brinquedos Algo inevitavelmente acontecerá Certamente O bem organizado estoque de brinquedos Ficará menos organizado Quanto mais as crianças se divertirem na loja Mais desarrumado se tornará o estoque de brinquedos As coisas ativas atualmente tendem a se misturar As moléculas de perfume De um frasco aberto Se dispersam no ar Não são coletadas do ar Para se concentrarem no frasco Um ferro quente levado para uma sala Que será o ambiente À medida que o ferro esfriar E o calor se distribuir por igual À medida que as coisas se tornam mais aleatórias Observa Ariel Ruth Ocorre um aumento na entropia A tendência para desordem Na natureza Choca-se com a evolução Que postula mudanças de moléculas Desorganizadas para a vida simples Que na realidade é altamente organizada Então nós vemos aí que A palavra de Deus Sempre esteve assim A Bíblia é a segunda lei da termodinâmica De acordo com a Bíblia A terra está em desequilíbrio Em processo de degradação Provérbios 8 Versículo 27 Isaías 51,6 Em crescente desordenação Salmos 102,25,26 Hebreus 1,11 A criação está sujeita à morte Deus é o autor da vida Provérbios 8,85,86 O autor do Salmo 102 diz No princípio firmaste os fundamentos da terra Os céus são obras das tuas mãos Eles perecerão Mas tu permanecerás Envelhecerão como vestimentas Como roupa tuas trocarás E serão jogados fora Esse texto confirma Que a mais avançada ciência Agora sabe O universo começou E acabará Sobre a existência De leis fixas Da natureza Assim diz o Senhor Que dá O sol para a luz do dia E as leis fixas A lua E as estrelas Para a luz da noite Que agita o mar E faz primeiro as suas ondas Senhor dos exércitos É o seu nome Sepalharem estas leis fixas Diante de mim Diz o Senhor Deixará também A descendência de Israel De ser uma nação Diante de mim Então nós vemos aí A palavra do Senhor Que sempre está assim Verdade sobre A ciência e a Bíblia A própria teoria do Big Bang Endossa o fato De que o universo Teve um início A Bíblia porém Põe Deus Como a mente Por trás da criação Como aquele que criou Todas as coisas A criação já foi finalizada A primeira lei Da termodinâmica Diz que a quantidade Real de energia Permanece constante E a segunda lei Diz que o universo Está esgotando Sua energia utilizada A Bíblia comprova Que ele está Envelhecendo Na arqueologia O homem é o último A aparecer na Terra Gênesis 1 26 Veja a evaporação Condensação E a precipitação Da água Eclesiastes 1 7 E J7 16 A Bíblia fala Da gravidade da Terra Jó 26 7 Descoberta por Einstein Por Einstein Albert Einstein E da gravidade Do mar Jó 58 Versículo 8 A 11 Provérbios 8 29 A Bíblia tem estado A frente da ciência Diversas descobertas Mas a declaração De que a Terra É redonda Foi feita por Salomão No século 10 A.C. Provérbios 8 27 E por Isaías No século 7 A.C. Isaías 40 22 Só no século 10 Depois de Cristo O persa Albirune Concluiu que a Terra Era uma esfera E criou um sistema De latitudes E longitudes Jesus falou Da rotação da Terra Por os horários Muito antes da descoberta Lucas 17 34 36 Jesus fala Do dia de 24 horas Enquanto muitos Estiverem trabalhando Do lado do planeta Terra Outros dormindo Do outro lado Na noite Um será arrebatado O outro ficará Dois estarão numa cama Um será levado O outro ficará Dois estarão no campo Trabalhando Um será levado O outro ficará Então nós vemos aí Jesus falando sobre A criação Sobre O curso horário Sobre o dia De 24 horas A Bíblia fala Do número incalculável Das espelhas Já na época De Abraão Gênesis 15 5 A Bíblia comenta A temperatura elevada No interior da Terra João 28 5 Fala das montanhas Existentes No fundo do mar Jonas 2 Verso Número 6 Cita as sendas E veredas do mar Usadas pelo submarino A qual só foi projetada Em 1620 Por Zegbel Segunda Samuel 22 16 Samuel 8 Salmos 8 Versículo 8 Então nós vemos aí Que a palavra de Deus Está muito na frente Isaac Newton Disse Se não houvesse Nenhuma outra prova O polegar Por si só Me convenceria Da existência de Deus Então nós vemos aí O poder Do Senhor Sobre toda a criação O DNA Vamos ver sobre o olho Primeiramente O maior temor de Darwin Darwin mesmo admitiu Que a sua teoria Poderia ser invalidada Em seu livro A origem das espécies Ele diz Se pudesse ser demonstrado Que existia algum órgão Comprexo Que não pudesse ser Ter sido formado Por modificações leves E sucessivas E numerosas Minha teoria Estaria completamente destruída Felipe Wenz E o Dr. Paul Brand Explica a complexidade Do olho Em seu livro Feito de modo especial Admirável Uma meba Tem uma percepção Visual grosseira Explicam Ela se move Para luz Nada mais Ela tem uma única célula No interior do meu olho Fixando-se nela A 107 milhões De células Pense em como o olho Se encaixa em toda Sua complexidade Na teoria da evolução 7 milhões São cones Cada um carregando E pronto Para disparar Uma mensagem Para o cérebro Quando os poucos Fótons de luz Cruzam seu caminho Por causa deles Posso distinguir Milhares de matizes Os outros 100 milhões De células São bastonetes Células De apoio Usadas em claridade Reduzida Quando apenas Bastonetes em ação Não enxergo a cor Mas posso distinguir Um espectro De luz tão vasto Que a luz mais acesa Que percebo É Um bilhão de vezes Mais brilhante Que a mais apagada Só um projetista Teria planejado o olho Para que ele Não pudesse funcionar Com toda essa complexidade Só um cego Não enxergaria isso Leia Provérbios 28.12 Salmo 94 Versículo 6 E veja Quem fez o olho Deus todo poderoso A complexidade do DNA Os fatos sobre a criação e evolução Dizem que o conteúdo de informação Nas criaturas vivas no mundo Animal, planta e homem Está infinitamente além das bibliotecas de mil mundos O DNA de uma única merba Tem informação suficiente Para encher mais de mil vezes Toda a enciclopédia britânica Caberiam no único DNA 7 bilhões e 700 bilhões De páginas de Bíblia O comprimento de todos esses segmentos Que estão dentro do DNA Daria 550 mil vezes A distância da Terra à Lua Todavia para sustentar Que ele tenha vindo Do acaso É um absurdo Seus índices Extremamente simples Que os homens fabricam Tais como relógios Computadores Requerem e até exigem inteligência Para sua produção Como então o mundo Muito mais complexo da natureza Por mero acaso Sem qualquer inteligência A estrutura molecular Enfim A vida requer um projetista O arrependimento de Darwin A décimo de John Morin Comentam que Darwin Levou 20 anos Para publicar o livro A origem das espécies Segundo informa Darwin era um homem Que vivia no inferno Açoitado por temores Vômitos Ataques violentos E confrontado ainda Com tragédias pessoais Que o tornaram melancólico Até o fim de seus dias Foi marcado por décadas De tormento Por causa dos efeitos Que a sua teoria estaria A todos Sobre Darwin E a existência do criador Francis Collier Diretor do projeto Genoma Humano Autor da Linguagem de Deus Cita a menção de Miller Faz a declaração bombástica De Darwin Ele cita que Há um momento Que Darwin Se viu desafiado Pela extrema dificuldade Uma quase impossibilidade De conceber este universo Imense e maravilhoso Incluindo o homem Como sua capacidade De examinar o passado Tão distante E o futuro Tão longínquo Como resultado De uma oportunidade Ou necessidade cega Darwin disse Darwin disse então Quando medito Dessa maneira Sinto-me a caída Observar a primeira causa Como tendo uma mente Inteligente Em algum grau Anóloga A essa dos homens E mereço ser chamado De teísta Que é crer Num Deus pessoal Apesar de ser Conceituado agnóstico De acordo com a sua biografia Darwin disse Nunca fui ateu No sentido de negar A existência de um Deus Só o tolo disse Que não a Deus Salmo 14 Versículo 1 Sobre a esposa de Darwin E sua fé A esposa de Darwin Ema era evangélica Antes de embarcar Pelos caminhos Do naturalismo Pelo qual caminhara Seu pai Ele havia abandonado A medicina E feito teologia Coloque em seu livro Deus A evidência Que o jovem Darwin Viajou como um cristão Seguidor da Bíblia Em sua famosa Viagem a bordo Do Bíblia Em 1851 Levando consigo O primeiro volume Princípios Of Geology De Leon Porém abandonou Essa terra a fé Substituindo-a Pelas conclusões De suas pesquisas Sem provas A biografia Escrita por Orlando Bory Intitulada Âncora da alma Narra o encontro De Lady Hop Com Darwin Ao visitá-lo Encontrou com a Bíblia Lendo a carta A carta aos hebreus Ao falar da evolução Darwin Parecendo perturbar O declarou Era moço Com ideias Não bem formadas Fiz sugestões Admirado Com as coisas E ficava surpreso Ao ver tudo começar E ardeu Com o fogo O povo Fez dessas ideias Uma religião Orlando Bory Regista que Darwin Calaram diante De Lady Hop Depois de mencionar A santidade de Deus A grandeza da Bíblia Que segurava na mão Disse de repente Lady Hop Tem uma casa No jardim Na qual Pode-se ajuntar Trinta pessoas E aquela lá Indicada pela janela aberta Quero que fale lá Amanhã à tarde Para os criados E para os vizinhos Fale sobre Cristo Jesus E sua salvação Há alguma coisa melhor Quero também Que cante com eles Pode marcar a reunião Para as três horas E a janela aqui Ficará aberta E pode saber Que eu estou acompanhando Os hinos A existência Não é casual A criação Como Deus A faz originalmente Ajustar-se ao seu caráter Com absolutos morais Com propósito Os homens criados A sua imagem Deveriam viver Por livre escolha De acordo Como Deus é Sobre o fim de dar Do seu clamor a Deus Adam Desfond E James More Relatam Os últimos dias De Darwin E sua biografia Darwin A vida de um evolucionista Atormentado Charles sentia-se condenado Prisioneiro Do próprio corpo Prestes a ser enforcado Ele estava nas últimas Charles engasgou E contorceu o rosto Logo depois Começou com os vômitos Eram violentos E prolongados Quando não havia nada A náusea continuava Em ondas Dominando Emma agarrou-se a ele Temendo Quando o outro Espasmo Começou Charles estava frio Úmido A pele cinzenta E translúcido O sangue Corria pela barba Ele jamais tinha visto O tamanho Era jamais tinha visto O tamanho Sofrimento Daí a náusea Voltou e Convulsou novamente Ó Deus Chorou impotente Ó meu senhor E começou a desfalecer Charles perdeu A consciência Eles viram Que não havia mais esperanças A vida dele Terminara Às dezesseis horas Da quarta-feira Dezenove de abril De oitenta e dois Pois Nós nascemos ontem E não sabemos nada Nossos dias na terra Não passam de uma sombra Já oito Versículo nove Sobre o sepultamento De Darwin No mosteiro O funeral aconteceu Na abadia De Westminster Nenhum jornal E formam Desmond de Mour E viu Obstáculos religiosos Para o sepultamento No mosteiro Segundo o relato No culto fúnebre Os curistas Cantaram Eu sou a ressurreição Curioso cantar o hino Com estas estrofes Já que a ressurreição Proclama a existência Do Criador Que nos fez A sua imagem e semelhança Como um propósito eterno Não acha? Sobre o verdadeiro conceito Da evolução O professor de anatomia E fisiologia Hamd Conclui muito bem O que é a evolução Compreendemos que a evolução Significa a formação inicial De organismos desconhecidos A partir de produtos químicos Desconhecidos Numa atmosfera Oceano De composição Desconhecida Sobre condições Desconhecidas Cujos organismos Subiram Então uma escada Evolucionista Desconhecida Mediante um processo Desconhecido Deixando uma evidência Desconhecida E muito mais assuntos Aqui poderia ter falado Sobre O carbono 11 Muitos fósseis E muitas Coisas E palavras Muito difíceis Talvez Para muitos de nós Até mesmo eu Com dificuldade de entender Por causa de ser Coisas de ciência Mas a verdade é Que com esse simples Tudo Nós Podemos aprender E que fica bem claro Que Deus É o criador De todas as coisas E que ele Conhece todas as coisas Então Se você é um ateu Se você é um evolucionista Analise mais A sua teoria Pela própria ciência E depois pela bíblia E veja realmente Se de fato Isso é verdadeiro Pois o próprio Darwin Se arrependeu Da doutrina E da teoria dele E voltou-se a Deus Na sua morte Então volte-se a Deus E obedeça Os seus mandamentos Porque este é o dever De todo homem No nome de Jesus Vamos orar Agradecendo a Deus Senhor meu Deus E meu Pai Te agradecemos Por esta palavra Senhor Peça ao Senhor Que abençoe Cada irmão Cada irmã Cada um que está Escutando essa mensagem Que o Senhor Possa nos abençoar Abrindo seus olhos Para a luz Da verdade bíblica Eu peço isso E te agradeço Em nome de Jesus Amém